Amarim, meu simuno, o lado brado, a Jesus Cristo ensina, o Isamarza, o Izarane, e o lavo, o Silmanir, até o Amarim, o Mundo, da Sarra, o Vieteril, o Ava, o Parimono, o Senanat, a Rúm, o Mundo, o Mundo, o Amaraz, o Vibratul, o Rabotunama, o Tua Pesa, o Nibatul, o Mundo, Zara, o Vieteril, o Apawato, o Amarim, o Tua Mawapu, Zara, o Budut, o Tua Mossu, o Mundo, o Nama, o Asibarai, o Mundo, da O Arama, Amém, pode dizer uma vez sem medo. Amém, Jesus Cristo ensina, Jesus Cristo ensina, Jesus Cristo ensina, amém, amém, eu agradeço por você ter preparado. Amém. Amém.